É uma novinha linda que vale a pena Sabe, rebala no beat do americano Com esta bunda ela faz loucura Quando me lê no baile ela faz assim Vem beck beck cano Vem beck beck cano Vambora! Atualizou! Vem beck beck cano, é o ideal Não tem jeito Ó, novinha beck cano Vai, descendo suave, representa macetando Com dedinho na boca, a novinha vem ficando Descendo suave, representa macetando Com dedinho na boca, vai! Vem beck beck cano Vem beck beck cano Vem beck beck cano Vem beck cano É hit, não toma Vem beck beck cano Uma novinha linda que vale a pena Sabe, rebala no beat do americano Com esta bunda ela faz loucura Quando me lê no baile ela faz assim Vem beck beck cano Vem beck beck cano Eu vou mecar Mec Vem beck cano Obrigado.